15 grandes aeroportos brasileiros terão metas de qualidade a serem cumpridas no atendimento aos passageiros. Os aeroportos terão que alcançar nota 4 numa escala que vai de 1 a 5 nas pesquisas sobre satisfação geral que avaliam 46 indicadores individuais. A média dos indicadores é hoje 3,75. Entre as demandas que mais influenciam a satisfação geral dos passageiros estão limpeza, barulho e temperatura adequados nos terminais. O compromisso foi firmado entre as empresas que operam os aeroportos, a Infraero e a Secretaria de Aviação Civil. De Brasília, Carolina Rocha. Obrigado. 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 Obrigado.